E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza, tô falando baixo porque o João tá lá no meu quarto jogando e aí eu vim aqui pra sala pra fazer a introdução pra vocês, pra ele não ouvir. Quando eu jurei no título, ele tá lá jogando e ele sempre vem pra minha casa, eu começo a jogar e não para mais, não me dá atenção. Então hoje eu vou resolver trollar ele com isso, tá? Eu vou provocar ele, a reação dele. E eu fiz várias ideias assim no YouTube, né, de derrubando a toalha na frente de uma namorada, achei bem legal. E vocês também me mandaram como ideia lá no Instagram, então eu vou fazer esse vídeo hoje porque vocês bateram a meta de like no último trollagem que eu postei aqui com ele, saindo com roupa curta. Se você ainda não viu, corre pra assistir, tá muito legal. Então, trouxe aqui pra vocês e se esse vídeo bater 5 mil likes de novo, eu faço outra trollagem com ele. Então já deixe ideias aqui nos comentários. É, e eu tô aqui na sala, né, por conta dele não escutar que tá lá no meu quarto jogando. Mas enfim, gente, antes do também, já se inscreva aqui no canal, estamos a rumo a 300 mil até março, tá? Até meu aniversário, então bora me dar esse presente de aniversário. Se inscreva no canal e me siga também no Instagram, arroba ralilora. Eu sou muito legal, tô toda gerando as minhas stories, gosto muito das minhas stories, tá? Pra vocês, então qual é pra me seguir, tá bom? E é isso, gente, enfim. Eu vou colocar uma toalha no meu corpo, vou ficar só de toalha. Tô com vergonha desse vídeo. Vou ficar só de toalha e como ele tá lá jogando, eu vou meio que tentar chamar a atenção dele, entendeu? Gente, eu nunca fiz trollagem desse tipo, tô com vergonha. Mas vamos ver qual vai ser a reação dele, se ele vai cagar pra mim, né, ou se ele vai começar a me dar atenção. Porque ter um namorado jogador de free play, gente, é sofrido. Quem tem vai me entender que é sofrido, entendeu? Não é legal. Mas enfim, gente, é isso. Bora lá então pro meu quarto. Eu vou apoiar o celular, acho que na minha penteadeira, pra ele não ver. E eu vou ficar do lado dele, tentando a atenção. Se ele não me dá atenção, é tchau, acabou o vídeo. Mas enfim, bora lá no banheiro então agora, pra eu colocar toalha no meu carpinho. Ai, gente, tô com vergonha. Deixa o like, 5 mil likes, eu trago outra toalha pra vocês. Tô falando um pouco baixo pra ele não escutar, tá bom? Mas é isso. Um beijo, deixa o like, se inscreve no canal e me siga no Instagram. E agora, bora lá no banheiro. E apagar a luz e deixar as minhas. É, colocar toalha. Bom, não vou falar agora porque eu vou passar aqui no corredor do meu quarto. Deixa eu ver. Tô aqui no banheiro. Vou também enrolar na toalha. E já pronto, estou aqui. Gente, olha. Gente, pessoal, eu tô com vergonha. Tô mais de vergonha. Mas é isso. Vou lá no quarto agora. Vou até voltar pra vocês tinham quando vocês tinham antes. Vou lá no quarto agora, no dia que eu tô. Bora lá então. Fazer meu namorado me dar atenção, né, gente? Porque, ó. Tá o dia inteiro no Free Fire. O dia inteiro no Free Fire. Quem segue ele no Instagram sabe que ele só sabe postar coisa de Free Fire. E é isso. Bora lá, bora lá. Deixa eu pegar minha roupa aqui. Pra ele... Vou pular no quarto. Senão se minha mãe ver minha roupa jogando banheiro, ela é surprada. Eu tô fazendo bagunça. Dois mil anos depois. Tô com a mão. Vai acabar? Não, não. Não, não. Eu vou ter que quitar. Por que você vai quitar? Opa. Porque eu vou ter que quitar. Eu vou ter que quitar. Deve terminar a partida. Você tem que ter que jogar. É. Pra pegar quando você tá comigo. Tá bom. Vai. Eu quero ter que tomar meu pai, então. Pera, amor. Deixa eu encontrar o zoom, então. Deixa eu encontrar o zoom, então. Não vai ter que ir pro cadeira. Deixa eu só matar mais um. Olha, eu falo. Tô nem aí pro seu cadeira. Como é que tá? Não vai ter que ir pro salário. Posso fechar? Vai, filho. Coloca ela no pé. E ativar a calça. Pra quê? Tem shortinho aqui? Acho que tem. Pega o pinto. Chega mais pro meio da cama. Pega o shortinho. Depois eu pego. Chega pro meio da cama. Calma aí, agora. Tô escutando pra lá. Hoje, Jesus amado, eu nunca pego a minha atenção. Mas, querido. Qual que tá? É trégua ou... Não sei. Acho que é a terceira temporada. Por que eu tô entendendo os ótimos? Não sei. Quero deixar pro meio da cama. Vai, amor. Deixa que... Deixa que eu escure. Não precisa se ganhar. Você nem tá falando. Quero a atenção, amor. Não, não sei. Tá melhor, tá precisando agora. Uhum. Vai. O que que a gente vai fazer? Isso aí. Hum? É. O que que é essa short? Uhum. Hum? Por que que você tá tremendo? Eu tô doar marco, sim. Você tá tremendo, por que? O que que eu faço? Eu tô com a atenção, porque só não joga. Ai, meu amor. Você tá tremendo? Você tá rindo. Eu tô doando a sua cara. Por que? Sei lá. É engraçado. E aí? O que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Eu tô quietinho, eu acho. O que é essa, amiga? O que você tá fazendo? O que é essa, amiga? O que você tá fazendo? Você tá tremendo e rindo, por que? Você tá tremendo e rindo, por que? Você tá tremendo e rindo. Eu tenho um presente, eu sei. O que? O que que você quer? Eu sou o presente. Tá bom. Eu já tô de amanhã. Para, não fala de amanhã. Para. O que que você tá fazendo? Você tá arrumando. Eu vou assistir o fone. O que? Eu vou assistir o fone. Vamos. Não, por que você tá tirando o toalho e a roupa? Por que você tá com calor? Tô tido, velho. Mas eu também tenho que tirar. Tá aqui. Tá calor. Tá com calor? Uhum. Tá muito calor. Tá de graça a minha cara, amor. Não. Não. Você fica aí, eu sou um palhaço, João. Só tô tremendo e rindo na minha cara. Gente, meu namorado é um palha. O que que você tá fazendo? Eu tava gravando. Você começa a rir de mim. Ah, vai ser fodeu. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Tá gravando o que, vídeo pornô? Eu só parou de filmar. Você é doente, mano. Você que é doente. Você tá gravando o que, gente? Não vai postar isso não, tá bom? Vou postar isso sim. Você fica tremendo e rindo. Você fica tremendo e rindo. Ah, eu tenho vergonha de fazer esse vídeo, mas eles pediram. Tá, eu achei engraçado. Não, eu de toalha em cima dele. Tira a cara. E ele fica rindo na minha cara. Lógico. Você é um palhaço pra você, João? Fica tremendo e rindo na minha cara. Ah, e você fica rindo de mim de toalha. Não, eu rio porque... Sem toalha também. Eu rio porque é seu jeitão, mano. Jeitão do quê? Tremendo e rindo. Gaguejando, não sei o que fala. Ah, eu tava tentando, né, fazer um vídeo, só que você não me leva a sério. Para, não vai parar de chamar. O Zé é seu. O Zé é seu. O Zé é... O Zé, o Zé deixou sem roupa aqui. Já ficou, né? Não, mas ninguém viu. Gente... O Zé, o Zé, o Zé, o Zé é esse. O Zé, o Zé, porque ele ficou rindo da minha cara. Eu achava que ele teria uma reação mais legal. Ah, vai voltar pro jogo nem fudendo. Tô escolhendo um negócio, velho. Não é pra escolher, já tá em... Gente, sério, nossa senhora, tem um namorado jogador de flip-flare é tenso, viu? Mentira, velho. Eu cheguei aqui na casa dela, eu tava gravando tiktok, fiquei esperando. Aí ela foi tomar banho, falou que depois que eu ia gravar tiktok ia ficar comigo, mas não, ela foi tomar banho. Aí eu fui jogar, velho. Depois ela queria tirar o celular do meu irmão. Fiz pra ela não tomar. Mas enfim, gente, acabou o vídeo, não tive a tensão que eu esperava ter do meu namorado pra ficar rindo da minha cara. Que vídeo louco é esse? Mas é isso, foi isso que vocês tenham gostado. Não é minha, é deles. Eles falam e eu faço. Bateu a meta de like em um dia, sabia? E se esse bater de novo vai ter mais. Ah, por isso então? É, você não sabia que tinha batido a mais de like? Então esse vídeo era o que, outro like? O que que é? Não sei, eu pus lá no Instagram, eles não mandaram o YouTube. Só que, gente, nossa, meu namorado cagou pra mim. Mas é isso, foi que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Ó, até no vídeo ele não sai do celular, depois é mentira. Tá vendo que é um viciado. Fiz o celular. Calma aí. Mas é isso, foi que vocês tenham gostado do vídeo. Pode tirar o som, por favor? Foi que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. 5 mil likes, eu faço? Nada. Eu faço o tetronagem com ele. Porque essa aqui deu ruim, viu? Que trolagem que é essa? A Radinj não, a Radinj não sabe. Se ela chegasse aqui e não ficasse tremendo e rindo, eu acho que eu iria cair. Não sei que vídeo que é esse, mas... Fiz correndo da minha cara. Tô tremendo ainda, peguei a mão dela pra você. Eu me senti humilhada. Gente, que mó vergonha fazer esse tipo de vídeo, né? Eu fico vergonha na minha família, se chama. Mas é isso, deixa o like, se inscreva no canal, estamos a rumo a 300 mil. Siga lá no Instagram, vou estar deixando aqui embaixo. Arroba Radinjeloar e arroba João Cala de Maria. Vai lá seguir a gente. Cinco likes, eu trago outra tolagem pra vocês, tá? Um beijo e até... O próximo ano, né? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.